Olá, boa tarde! Excelente tarde pra todos nós, pessoal! Quem ainda não foi assaltado é considerado sortudo. Seu Juarez nem quer fazer conta do número de vítimas. O Jonathan atende o freguês atrás da grade e do cadeado. Está complicado morar no residencial Centro da Serra. Olha só, a família da médica assassinada consegue a guarda provisória das duas filhas de Milena Gotardi. Era o desejo da mãe externado na carta escrita pela própria vítima. O ex-marido teria tramado a execução de Milena. E a polícia investiga o envolvimento do ex-sogro da médica na morte do pai dela. O agricultor foi morto no sítio da família há 16 anos. O caso Franciele. A família acusada de torturar e matar a jovem foi condenada a mais de 20 anos de prisão. O corpo da estudante foi encontrado em uma estrada em Vila Velha. Cadê as lixeiras do bairro Jardim da Penha? Muitas ruas estão sem o depósito de lixo. Por lá, também está faltando zelo por parte dos moradores. Tem gente que não recolhe a sujeira dos animais de estimação. Deixa tudo espalhado no chão. Primavera, estação das flores e das alergias. O nariz coça, os espirros aumentam, mas é possível sim reduzir as crises alérgicas. Você vai ver na edição de hoje. Motoristas em alerta. O roubo de carros em Cariacica preocupa quem está sempre no trânsito. A rodovia José 7 é um dos locais mais temidos. Uma cena muito triste. Baleia da espécie jubarte foi encontrada morta na praia de Jacaraípe, na Serra. Emprego? Fique ligado nas ofertas do dia. Peixe, um alimento completo. Rico em vitaminas, proteínas e minerais. É fundamental o consumo, viu? E há diferença entre peixe fresco e congelado? O TN te mostra já já. Maquiagem, para quem não sabe, nada de maquiagem. Tipo, algo simples, prático para o dia a dia. Luísa Dair te ensina a montar uma necessaire básica e super prática. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Não saia daí. Se for sair, volta rapidinho porque nós voltamos já já. Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. E a reportagem que abre o Tribuna Notícias é mais que um pedido de socorro. É o grito de uma comunidade inteira que está refém dos criminosos. Mais de 100 residências já foram invadidas, sem contar o número de moradores que são assaltados na rua. Muitos, George Beach, a caminho do trabalho. É um absurdo, Torino. Olha, realmente os depoimentos impressionam. O comerciante Jonathan colocou grade no mercado. Os clientes agora são atendidos na rua. Tem também a dona Erineia. Os criminosos invadiram a casa dela três vezes. Em um dos casos, até o filhinho foi rendido e teve que colocar os braços para trás. Vamos ver na reportagem de Carol Fernandes. Essa moradora foi assaltada duas vezes na porta de casa. Uma delas estava com a filha pequena. Dois bandidos me renderam numa moto na esquina da minha casa. E da outra vez eu estava na frente, na minha calçada mesmo, brincando com a minha filha, pequena, de dois anos. Aí me renderam um carro branco. De repente parou e anunciou o assalto. Eu estava com o celular no bolso, não sei como viu. E simplesmente entreguei. Até o líder comunitário foi roubado. Duas vezes também. Isso nos últimos seis meses. Os bandidos, claro, vêm de fora para cometer os crimes. Com certeza, gente de fora. Porque aqui a gente conhece todo mundo aqui na comunidade, né? E geralmente não vê, assim, fala de alguém que morador do bairro está fazendo isso aqui. Seu Juarez pede para a gente nem fazer as contas das vítimas. São muitas. Quem ainda não foi assaltado em residencial Centro da Serra teve sorte, mas ainda corre risco. Se você for pegar as pessoas que já foram roubadas aqui nesse bairro, você pode preparar um caderno inteiro para fazer anotações. A minoria que está dando sorte ainda, mas está correndo o risco. Sorte nada, precaução. Essa moradora que ainda não foi assaltada diz que toma muitos cuidados para que isso não aconteça. A gente se sente prisioneira, não pode sair de casa. À noite também você não tem um lazer aqui, então não dá para sair porque você é refém. Então tudo isso a gente sente. Se você não foi assaltada ainda, por quê? Porque eu procuro sair em momentos estratégicos. À noite a gente procura ficar mais dentro de casa, mas fica com medo. O mercadinho do Jonathan funciona assim, na base da grade e do cadeado. Os clientes são atendidos por essa janelinha aí. O comércio já foi assaltado cinco vezes, as duas últimas na semana passada. Em dias seguidos pelos mesmos criminosos. Não tem como trabalhar. Se você abre, você é assaltado. Os últimos assaltos que teve aqui, pararam o carro, roubaram o cliente, deram coronhada na cabeça de cliente. Aqui a gente dormiu de porta aberta. Podia deixar uma bicicleta aqui na porta, carro todo aberto. Ninguém vinha mexer. Agora, depois dessa greve da UDPM, parece que embolou tudo. De acordo com os moradores, os criminosos agem a qualquer hora do dia. As pessoas são assaltadas nas ruas, nos pontos de ônibus, nos comércios e até mesmo dentro de casa. Nos últimos quatro anos, mais de 100 residências foram invadidas por bandidos. Só a casa da Irineia foi assaltada três vezes. Com ela, o marido e o filho dentro. Colocaram o arma na cabeça do meu esposo, entraram, colocaram o arma e meu filho também estava presente. Colocou a mãozinha para trás e ficou naquela situação traumática, entendeu? Então, é essa realidade nossa aqui em Residencial Centro da Sé. Perguntamos aos moradores onde está a polícia que não deu as caras enquanto nossa equipe esteve no bairro. E a resposta chega a ser mais assustadora que a quantidade de assaltos. 80 mil habitantes para 102 policiais e 7 viaturas. Inclusive, tem motos quebradas, bicicletas quebradas e viaturas quebradas. Então, a gente não tem nem como condenar muito a polícia, porque a polícia está fazendo até o trabalho deles. Mas, infelizmente, o poder público não cumpre com as obrigações que eles têm que cumprir. E nós pedimos uma resposta para a Secretaria de Segurança e também para a Polícia Militar, mas ainda não tivemos retorno. Assim que tivermos essa posição, a gente fala ainda hoje no jornal, ok? É porque realmente merece uma resposta para uma situação muito grave que esses moradores estão vivendo, Torino. Cadê a segurança? Segurança é uma coisa básica também, assim como saúde, né? Familiares da médica Milena Gotardi, assassinada no último dia 14, vão ficar com a guarda das filhas do casal. A justiça atendeu ao pedido da família da médica. Milena deixou uma carta pedindo que as meninas ficassem com o irmão caso alguma coisa acontecesse com ela. E o sogro da médica, que já está preso, também está sendo investigado por suposta participação no assassinato do pai da médica. A justiça determinou que as duas meninas devem ficar provisoriamente com o tio, irmão de Milena. A médica já havia deixado uma carta dizendo que gostaria que as filhas ficassem sob os cuidados da família caso alguma coisa acontecesse com ela. As crianças já estavam com parentes de Milena desde o dia do crime. As meninas têm 2 e 9 anos de idade. Elas são filhas do policial civil Hilário Frasson, que está na cadeia acusado de ser um dos mandantes do crime. Outras 5 pessoas também estão presas por participação no assassinato da médica. Entre elas está o avô das meninas, Esperidião Frasson, pai de Hilário. Ele também é acusado de ser o mandante do assassinato. A polícia também não descarta a possível participação de Esperidião Frasson no assassinato do pai de Milena, há 16 anos. Olha, o agricultor Honório Tonini, pai de Milena, foi brutalmente assassinado durante um suposto assalto no sítio da família entre Fundão e Ibirassu. E a OAB voltou atrás e autorizou a comissão da mulher advogada a acompanhar o caso da médica Milena Gotardi. Olha, Jorge, queridos telespectadores, a princípio a alegação foi de que o caso não estaria ligado às funções da ordem, mas diante da pressão resolveu liberar. A reunião do Conselho da Ordem dos Advogados do Espírito Santo durou mais de 3 horas. A vice-presidente da OAB resolveu voltar atrás. Em geral, a atuação da Comissão da Mulher Advogada é em prol e em defesa da mulher advogada, mas existe sim uma previsão no provimento, no artigo 2, item 6, de criação de uma pauta, de formação de uma pauta para a defesa de determinados interesses da mulher em todos os segmentos. É verdade que esse dispositivo exige ainda um regulamento, uma pauta, uma linha de trabalho e atuação e isso está sendo ainda desenvolvido. O presidente da OAB no Estado, Homero Mafra, assumiu a defesa de Hilário Frasson, suspeito de mandar matar a médica. Questionamos a advogada se o fato do presidente da ordem estar do outro lado de um caso criminal teria peso na hora da decisão de não liberar a portaria para a Comissão da Mulher Advogada. O presidente Homero jamais fez qualquer restrição à liberdade dos conselheiros. Nós somos 52 conselheiros, nós somos 5 diretores, jamais houve qualquer restrição. A mesma situação foi encarada como ato legal, porém imoral pelos profissionais da quarta subsessão dos advogados de Guarapari. O presidente Homero é conhecido há 40 anos como advogado criminalista de defesa. Eu tenho a impressão que a gente não pode confundir uma coisa com a outra. O presidente Homero não vai renunciar a isso e não é exigido de ninguém que se faça e a advocacia como um todo tem que compreender, porque se limitamos aqui a atuação de um advogado, a repercussão é para todos os advogados. Bom, nós tentamos falar com o advogado Homero Mafra sobre o assunto, mas não tivemos retorno. Hora de falar de emprego. O Cine da Serra oferece vagas para auxiliar administrativo, esteticista, lavador de roupa, manicure, serralheiro e promotor de vendas. Os interessados devem ir ao Pró-Cidadão na Avenida Tauma Rodrigues Ribeiro, em Portal de Jacaraípe. Olha, três pessoas de uma mesma família foram condenadas a mais de 20 anos de prisão pelo assassinato de uma recepcionista em Vila Velha. O crime foi em abril de 2014, Torino. Olha, pessoal, Franciele Braga, de 20 anos, foi morta por ciúmes. A jovem foi torturada e teve o corpo abandonado em uma estrada no bairro Churi. A família da vítima se mostrou aliviada com essa condenação e você vê agora. A família ainda sofre com a morte de Franciele Aprigio. A saudade é constante para a mãe da jovem. O coração continua apertado, né? Continua apertado, o pai continua, mas satisfeita. Satisfeita com o tempo que eles pegaram lá. Estou sem que eles fiquem, né? Franciele foi torturada e morta no ano de 2014. O assassinato aconteceu na estrada de Churi, em Vila Velha. Os acusados de cometer o crime são três pessoas da mesma família. Os envolvidos no crime foram julgados e condenados. O ex-sindicalista Paulo Roberto da Silva, a mulher dele, Luciana Alves, e o filho dela, Ariel Alves, foram condenados por homicídio qualificado e fraude processual. Paulo Roberto pegou 23 anos de prisão. Luciana foi condenada a 20 e o filho dela a 21 anos. A família da jovem ficou feliz com o resultado do julgamento, mas acha que os acusados não vão ficar tanto tempo na cadeia. Eu fiquei surpreendida com a frieza deles durante o julgamento. Ao ponto deles passarem perto de nós que estavam sentados ali e olhando os nossos olhos. E em alguns momentos o próprio Paulinho ainda sorriu. Então aquilo demonstrou muita frieza. Eu quero crer que a justiça realmente vai trabalhar para que essas pessoas não saiam. O advogado de defesa de Ariel Alves disse que estuda entrar com recurso. Filhote de baleia jubarte é encontrado morto na orla de Jacaraípe na Serra. A jubarte foi encontrada no início da manhã de hoje. Equipes que fazem o monitoramento de praia todas as manhãs localizaram a baleia morta. O filhote tem cerca de 6 metros e meio de comprimento e pesa em torno de 12 toneladas. A estimativa é de que esteja morta há pelo menos 4 dias. O mau cheiro não incomodou as crianças que se aproximaram para ver o animal. Mais de 20 casos de encalhe de baleia foram registrados no estado este ano. Especialistas acreditam que a migração está maior neste ano. Por isso tem ocorrido tantos casos. E em Cariacica pelo menos dois veículos são roubados diariamente. Nas ruas os motoristas confirmam o medo de serem rendidos e serem alvo dos bandidos. Neste fim de semana, Torino, um motorista do Uber, chegou a ser jogado para fora do carro durante um assalto. Quem dirige sabe que corre um grande risco. Risco de ter o veículo roubado por criminosos. Se der bobeira, vai acontecer. Ou é alarme ou é seguro, igual as outras. Seguro, né? Porque senão, vai acontecer. Aqui a gente vive com medo, predominando o tempo inteiro, né? É uma coisa complicada. Eu ando com o carro carregado aí, com vários equipamentos, várias coisas. Então a gente tem que andar com muita cautela e contar com a proteção de Deus. A gente tem que ficar muito atento sobre aonde a restacionar, o que vai acontecer. Quem não sabe a hora que vai sair, tem que olhar para um lado e para o outro. E mesmo quando o motorista tem todo o cuidado, esse cuidado ainda pode ser pouco. Nesse último fim de semana, por exemplo, um motorista Uber de 32 anos foi abordado por assaltantes. Quatro suspeitos foram presos. Eles estavam com armas falsas. Isso aconteceu na rodovia José 7, em Cariacica. Mesmo local onde outro carro com restrição de roubo e furto foi encontrado nesta segunda. Em Cariacica chama a atenção o número de ocorrências dessa natureza. Aqui no município, do início do ano até agosto, quer dizer, em oito meses, 485 veículos foram recuperados pela polícia. O que dá, em média, dois por dia. Há um mapeamento acerca das rotas possíveis de fuga, quando há informação de que determinado veículo foi objeto de furto ou roubo. A partir desse mapeamento, os militares têm logrado êxito na recuperação desse quantitativo expressivo de veículos na cidade. A polícia ainda orienta para que denúncias sejam feitas caso alguém presencie uma situação suspeita. O 190 é o veículo que o cidadão deve realizar o contato, justamente para minimizar a possibilidade de que o próprio cidadão seja vítima, por exemplo, de criminosos que estejam utilizando aquele veículo para a prática de algum crime. Olha, reforçando o número dos ciodes, no caso de flagrante ou suspeita de furto ou roubo, ligar 190. E agora há pouco nós mostramos o apelo de moradores de residencial Centro da Serra. A comunidade pede, claro, como todos nós, mais segurança. Assaltos, furtos e arrombamentos são cada vez mais frequentes. E a polícia nos enviou agora uma resposta. Informou que está atuando na região e ressaltou que esse mês fez apreensão de mais de 3 kg de drogas no bairro. Bom, a apreensão é importante, mas o que a população quer ver mesmo é mais policiamento. A PM disse ainda que está à disposição da comunidade para conversar sobre ações de segurança. pede que os moradores registrem o crime ou denuncie casos suspeitos através do 190. Mas o que a população pediu mesmo, Torino, é um reforço na segurança no número de policiais. Um policial para cada 800 habitantes, poucas viaturas e as que têm ainda sucateadas, não tem condição. Tem que ter investimento na polícia porque é a segurança das pessoas que vivem aqui em qualquer cidade, né? Não é só aqui, não. Agora, uma outra coisa que me deixa indignado são as faltas de lixeiras e, claro, também a falta de consciência de algumas pessoas. Muitos donos de animais, cachorrinhos, não recolhem a sujeira do bichinho. Fica tudo, Jorge Bitt, espalhado nas calçadas, nas gramas, no meio do asfalto. Olha só, Torino, em Jardim da Penha, moradores espalharam até sacolas em postes para que o dono do animal recolha a sujeira. Mas, mesmo assim, a situação está complicada. Rua Comissário Otávio Queiroz, Jardim da Penha. Uma das mais movimentadas do bairro. Por toda a extensão da rua, a ausência de lixeiras chama a atenção. A única que poderia estar nessa via foi destruída. Como consequência, a Kalina afirma que todas as manhãs precisa limpar a frente da escola. Eles deixam os cachorros fazerem o xixi, o cocô aqui, não só nas árvores, mas também na porta da escola e não recolhem. Em outras ruas de grande movimentação de veículos e pessoas, também não encontramos lixeiras. Essa daí é a famosa Rua da Lama. Não há lixeira pública pelo local e, muito menos, nas ruas transversais. Seu areno precisa caminhar bastante com o Marley para descartar corretamente as fezes do cão. Eu procuro a lixeira, até achar. A gente não vai jogar no meio da rua a sujeira de jeito nenhum. É o bairro nosso, somos nós mesmos que vamos pisar nisso. Na tentativa de incentivar o dono do animal a não deixar as fezes do pet espalhadas pelas ruas do bairro, em alguns pontos, nós encontramos garrafas como essa com várias sacolinhas disponíveis. Mas nem mesmo essa ideia aqui tem ajudado a eliminar de vez o problema. A Iva conta que sem a lixeira pública, as pessoas acabam deixando a sujeira para trás, mesmo podendo utilizar a sacolinha para recolher as fezes. Daí, o que não falta é gente procurando produto para amenizar o mau cheiro ou afastar os animais da frente de prédios e comércios. A ideia de colocar as sacolinhas penduradas para ver se as pessoas conscientizam de pegar cocô na sacolinha e jogar no lixo próximo. Mesmo assim, ainda tem gente que não ajuda? Mesmo assim, tem gente que não ajuda. Isso aí. Porque as pessoas cansam de procurar produtos dentro da loja para poder jogar nos ambientes, para o cachorro não ir lá fazer nem xixi nem cocô. A Associação de Moradores de Jardim da Penha afirma que a Prefeitura Municipal de Vitória prometeu instalar novas lixeiras. A Associação também pretende trabalhar a importância da conscientização ambiental com os moradores de Jardim da Penha. Afinal, parte do problema é culpa da própria população que não ajuda na conservação das lixeiras. É muito importante que cada morador daqui de Jardim da Penha, caso veja essa depredação, nos acione, acione a gente, a Associação de Moradores de Jardim da Penha. E, paralelo a isso, a gente também vai estar fazendo uma campanha de conscientização. Também acho um absurdo. Eu acho que poste não é somente para passar fio de energia. Poste também é para se colocar lixeira. E a lixeira não serve apenas para colocar os dejetos dos cachorros. É para quem está tomando um refrigerante numa latinha, joga lá dentro também. Para quem está com papelzinho na mão, para jogar lá dentro. Lixeira é prioritário para uma cidade, para que ela se mantenha limpa. Pois é, Torino. Olha só. A prefeitura disse que as lixeiras são equipamentos caros, que regularmente são trocadas por causa do vandalismo. E não há prazo para repor os coletores nas ruas que estão sem a lixeira. Aí fica complicado também, né, Torino? É verdade. Agora, a prefeitura pede que os casos sejam denunciados pelo 156. Deve aparecer aqui embaixo do seu vídeo, tá? 156. Ressaltou que a falta de lixeiras não garante o direito de nenhum cidadão de jogar lixo nas ruas, é claro. Mas a prefeitura tem a obrigação de colocar lixeiras para os moradores. Olha, seis meses de angústia e muitas dúvidas. Os familiares de dois jovens assassinados no começo do ano em Vila Velha tentam saber por que os parentes foram mortos. Olha, a polícia já tem imagens do crime, mas as famílias não têm nenhuma informação sobre o andamento das investigações. A dor só aumenta com o passar do tempo. Veja. Imagens de segurança de uma residência mostram o assassino chegando de carro e estacionando na rua de trás a que o crime aconteceu. Ele está de capuz, desce do veículo e em três minutos volta correndo. O atirador destrava o carro, mas permanece do lado de fora para ter certeza de que não estava sendo seguido. Essas e outras imagens estão em posse da polícia civil desde que o crime aconteceu há seis meses. Familiares sabem que a polícia está investigando, mas reclamam a falta de informação durante todo esse período. Já são seis meses e cada dia a mais que vai passando é uma dor que a gente não consegue tirar. É um apelo que nós fazemos à população e aos órgãos competentes, polícia civil, que está trabalhando, eles estão empenhados no trabalho. E ao secretário de segurança, que é a pessoa responsável pela polícia aqui no estado, que se comprometa a elucidar isso o mais rápido possível. O crime que vitimou dois jovens no bairro Cocal, em Vila Velha, aconteceu em março. Matheus Mauade, de 24 anos, e Fábio Silveira da Costa, de 23, voltavam da academia quando foram abordados pelo criminoso. A mãe de Matheus ouviu os tiros que mataram o próprio filho e presenciou a execução do amigo dele. Eu só vi tiros, 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 tiros. Só que na hora que eu abri a porta, o amigo dele estava caído ali e ele estava continuando, um só. E estava tirando no amigo dele, tirando no amigo dele, do lado de dentro. Os jovens foram socorridos pela família de Matheus, que até hoje não consegue entender o motivo pelo qual eles foram mortos desta forma. Fábio era estudante de direito e Matheus trabalhava com os pais em uma confecção. Eram meninos que, um com 23, outro com 24 anos, gostavam de cuidar da saúde, malhavam, faziam exercícios físicos. O Fábio estava fazendo a faculdade de direito, o Matheus ia se formar agora em engenharia de petróleo. O Matheus com namorada, já pretendendo ficar noivo no final do ano. O Fábio também era um rapaz que estudava muito para fazer concurso, era um rapaz dedicado aos estudos. E nenhum dos dois tinha envolvimento com nada de errado, com crime, com tráfico, com nada. Duas pessoas boas. Então, é isso que deixa a gente até mais angustiado, de não ter um motivo aparente de ter acontecido um crime tão bárbaro. A Polícia Civil disse que o crime está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. As informações não serão divulgadas para não atrapalhar os trabalhos. Denúncias devem ser feitas pelo 181. Basta o tempo mudar e aquela coceira enjoada no nariz já começa, né Torino? Quem tem alergia sabe como é ruim passar por isso, não é mesmo? Dificuldade para respirar, espirros constantes. Quando chega a Estação das Flores, a primavera fica ainda pior. E fica mesmo, viu? Mas é possível apreciar o colorido da primavera sem sofrer com as crises de alergia. Veja aí, olha. A Estação das Cores perfuma a cidade. Mas enquanto alguns esperam a beleza proporcionada pela primavera, tem gente que sofre com essa estação do ano. É o caso da pequena Júlia. A garotinha de 5 anos sempre tem mais crises respiratórias durante a primavera. A Júlia tem problemas de rinite alérgica, sinusite. Costuma dar muita febre. Às vezes a gente vai parar no hospital, está com febre alta, às vezes, e a gente vai fazer os exames e acaba verificando. Olha, dá alergia. A explicação está nas temperaturas e nas flores. Nesta estação do ano, os dias costumam ser mais quentes e as noites mais frias. Já as flores liberam maior quantidade de partículas de pólen, contribuindo com as crises alérgicas. As pessoas alérgicas podem ter crise com mais frequência ou crises mais intensas nesse período do ano. A gripe ou o resfriado pode ser um pouco mais frequente, não tanto quanto no inverno, mas também um pouco mais frequente por causa dessa hipersensibilidade da viéria superior. Mas se não há como evitar as características da estação, o que fazer para encarar a primavera sem tantas complicações com a saúde? Estar atento ao ambiente que a gente dorme, que a gente trabalha, retirando do quarto de dormir, por exemplo, almofada, tapete, cortina muito próximo da cama, bicho de pelúcia do quarto das crianças. No ambiente que a gente trabalha, estar atento à limpeza do filtro, do ar-condicionado e a papel que está guardado há muito tempo em cima de nossa mesa. A Júlia está na fase de gostar dos ursinhos, de brincar no tapete. A gente tem que negociar muito quando é que brinca, quando que não brinca, porque às vezes ela quer dormir com isso, que não pode. É super difícil. As coisas assim, a gente tem que lavar bem, a roupa de cama tem que estar sempre lavando, passando sempre um paninho com álcool. Principalmente onde ela dorme, é sempre um paninho com álcool em cima da cama por causa dos ácaras. Lembrando que todos os procedimentos utilizados no tratamento para quem sofre de doença respiratória, devem ser indicados por um especialista. Uma crise alérgica mal conduzida, quando o paciente resolve conduzir por si só, sem a ajuda de um médico, ela pode originar doenças mais graves, de mais difícil controle e de potencial de complicações. Quanto mais precoce, nesses casos, a pessoa consegue acesso ao médico, menor a chance da doença piorar ou evoluir para complicações. E se alimentar bem, ajuda a melhorar a imunidade, né Torino? Verdade, com certeza. Falando nisso, rico em vitaminas, proteínas e minerais. Consumir peixe ajuda a equilibrar o funcionamento do organismo, regula o metabolismo e dá uma ajuda extra à defesa contra doenças. Mas o que observar na hora de comprar um peixe? Será que o congelado tem os mesmos nutrientes do peixe fresco? Não é tarefa difícil. Basta alguns cuidados para não errar na escolha. Na feira, o peixe está à disposição. Aqui, o consumidor pode tocar, observar bem o produto que quer levar para casa. Muitos sabem exatamente o que observar para garantir que o pescado escolhido é fresco e está apropriado para o consumo. Eu observo a cor da guerra, o olho e a aparência do peixe. Quando compra um peixe que está com a barriga aberta, com a mucação, eu olho se o sangue que está dentro está vermelhinho. Eu observo, normalmente, o olho do peixe, a guerra do peixe. Quando eu aperto o peixe, se ele não está muito mole. Ele deve estar com as escamas bem brilhantes e bem aderidas à pele, à estrutura dele. Ao apertar a carne, ela não deve estar... Se afundar, ela tem que estar firmezinha, não pode afundar. Se afundar, é sinal de que a carne já não está tão fresca. Os olhos também são importantes, que sejam bem estufadinhos e brilhantes, sem pontos esbranquiçados. E o odor, né, que tem que dar um odor normal, característico de peixe, cheiro de marizia, nada de odores diferentes disso. Mas é claro que a confiança no fornecedor é importante. Seu Enoch, que trabalha na feira em Jardim da Penha, tem clientes certos e sabe o quanto é importante orientar corretamente a compra. Meus clientes que se dirigem até mim, eles têm eu como uma pessoa de confiança. Então, o que eu falar, eles vão confiar. Alguns clientes que até preferem que eu fale, ó, hoje não está 100%, volta outra feira. Então, 99% confia na minha palavra. Mas se o tempo é escasso para uma visita à feira ou à peixaria, a opção pode estar no freezer do supermercado. Aqui, a gama de opções, às vezes, é maior, com peixes que nem sempre são encontrados no nosso litoral. E se eles já vêm embalados assim, como fazer para garantir um produto à mesa semelhante ao fresco? Dona Maria não gosta de arriscar e justifica por quê. Quando eu compro alguma coisa que já está congelada, eu fico preocupado dele ter descongelado, congelado de novo. Então, nem no supermercado gosto de comprar nada congelado. Eu tento evitar, prefiro um peixe fresco, porque eu acho que fica um pouco mais saboroso. Se for congelado de forma industrial, geralmente eles conseguem manter todas as características nutricionais. E aí tem que ter cuidado na hora do descongelamento, né? Que deve ser feito o quê? Retirado da geladeira no dia anterior e deixar descongelado na geladeira. Para manter essa qualidade nutricional, é importante que não passe de mais de 12 meses de congelamento. Então, tentar comprar e consumir num período menor que este. O ideal seria comprar um fresco, até porque você mantém um pouquinho mais, apesar do valor nutricional seu mesmo, o sabor e a qualidade da carrela melhor. Como disse a nutricionista aí, ela orienta que quem costuma comprar o peixe congelado a colocar o pescado, tá? Congelado lá no congelador, tá? Aí você bota ele embaixo na geladeira para descongelar, para que não haja perda de nutrientes. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta terça-feira, 26 de setembro. Suspeito no assassinato de médica é preso em Minas Gerais. 25 cursos para conseguir vagas na área de petróleo. Pintor vai passar por transplante de osso no braço. Ufis diz que brancos tentaram entrar na universidade nas cotas para negros. Vasco vacila mesmo com um a mais em campo. Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje, no AT2, Dores e Amores de Paula Fernandes. Horário de verão mantido para outubro e bailarina usa a fé e a dança para enfrentar câncer. Hoje eu vou ensinar a montar uma necessaire bem basiquinha. Para aquelas pessoas que estão começando no mundo da maquiagem, não querem comprar vários produtos. Porque no final das contas, gente, quanto mais produto você tem, mais perdida você vai ficar. Então olha que essas dicas de hoje estão recheadas e super legais. O primeiro produto é uma base de boa cobertura e com proteção solar. Porque aí já tem dois produtos em um. O segundo produto é o corretivo. Ele serve para corrigir todas as imperfeições. Outra coisa que não pode faltar é um kitzinho de bronzer, iluminador e blush. São três produtos em um. E o mais legal é que você também pode usar como sombra. Para selar toda essa maquiagem, nós vamos precisar de um pó facial. Para finalizar os olhos, eu vou usar uma boa máscara de cílios. Para dar efeito de cílios postiços. E também vou usar a máscara de cílios como delineador. Porque aí eu vou só pegar o meu pincel e sujar no cabinho dos cílios. Lápis para corrigir a sobrancelha, eu sempre indico na cor universal. Porque serve para loiras, morenas, ruivas e ele não adiciona tanta cor. Então a chance de errar é bem menor. Quando o assunto é batom, eu sempre gosto de ter três sonalidades. A primeira é um nude puxado para o marrom. Gente, outra coisa que vai facilitar muito a sua vida são os pincéis. Eu separei aqui quatro, que são assim, para mim, os essenciais. Um de base, um de blush. Também dá para passar o contorno. Outro pincel para passar o delineador. Esse mais fofinho, para poder marcar o côncavo, passar iluminador. Enfim. Agora uma diquinha extra e que vai fazer toda a diferença na sua vida. Sempre tenha cotonetes na sua necessaire. Então é isso, pessoal. Agora é só você montar a sua necessaire. Lembrando da dica básica. Aproveite um produto para várias funções. Eu vou ficando por aqui. Na semana que vem tem mais espelho meu. E se você quiser me mandar mensagem, é só me procurar nas redes sociais. E atenção, estudantes. O TN volta já já com oportunidades de estágio. O nosso retorno, claro, é bem rapidinho. Até já. Agora meio-dia e trinta e cinco. Vai pular para trinta e seis. Pulou. Até já. Atenção, estudante. Tudo bem? Se você está em busca de um estágio, anote aí as oportunidades. São vagas para design de moda, pedagogia, técnico em administração e técnico em logística. Os interessados devem procurar o COEP, que fica na rua Humberto Martins de Paula, número oitenta e dois, na Enseada do Suá, em Vitória. Eu quero mandar um abraço especial, tá? Foi para o bairro Gaivotas e a supermercado FAE, o Batoré. Batoré, o Zé Geraldo. Um abraço, parabéns para você e também parabéns para Dadá. Janine está ali gritando. Fala, Dadá. Legal. Parabéns, Dadá, aos seus setenta e cinco anos. Que você continue para mais setenta e cinco para frente. Brincadeira, Dadá deve ter uns trinta. Sim, sim, participa sempre aqui com a gente. É, dica do chefe. Tchau, vai daí, Débora.